Música Acontece nesse domingo, dia 10, em Brasília, um evento comemorativo pelos 10 anos do Estatuto das Cidades. Eu converso agora com o senador Inácio Arruda, do PCdoB, que é um dos grandes envolvidos neste tema. Senador, qual a importância desses 10 anos do Estatuto? Olha, os 10 anos do Estatuto, ele tem assim um grande significado para as cidades brasileiras, o Estatuto das Cidades, não só porque ele foi fruto de uma fortíssima ação do movimento social, mas era o movimento social conduzindo uma bandeira, que é ao mesmo tempo de solução de problemas cruciais da vida do povo, como o problema da moradia, o problema do saneamento básico, o problema do direito à cidade para todos, mas sobretudo porque você ter direito à cidade, ter uma cidade onde as pessoas vivem dignamente, significa também colocar a cidade dentro do projeto de desenvolvimento do nosso país. E nós tivemos a felicidade de participar desse movimento desde o seu nascedor, especialmente na década de 80, depois, em 90, quando eu presidi a Comissão de Desenvolvimento Urbano, e ali fui responsável em apresentar um substitutivo que permitisse a aprovação dessa legislação. Então, essa legislação nasceu das nossas mãos, junto com as mãos de dezenas de lideranças políticas do Brasil, ligadas ao movimento social, ligadas aos profissionais da área de engenharia, da arquitetura, da geografia, da geologia especialmente, do Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, de relações que esse movimento tinha com os setores da Igreja Católica especialmente, e com os empresários do setor da Constituição Civil, que perceberam que precisavam de instrumentos que permitissem que a cidade se desenvolvesse. Então, é uma grande conquista você comemorar os 10 anos de uma legislação urbanística, que ainda tem muito para que ela seja implantada, muito o que fazer para que ela seja implantada efetivamente no nosso país. Quais são os grandes desafios para a implantação efetiva hoje do Estatuto? Transformar aquilo que a Constituição manda, que é todas as cidades com mais de 20 mil habitantes, tem que ter um planejamento, que é o que se chama de plano diretor. E transformar este plano diretor num planejamento que envolva efetivamente o conjunto da cidade. Por que se exigiu o plano diretor para as cidades com mais de 20 mil habitantes? Na Constituição e no Estatuto da cidade. Se exigiu para que a cidade não ficasse exclusivamente nas mãos daqueles que especulam na cidade, que ganham muito na cidade em detrimento da maioria esmagadora da população. Então planejar significa dizer que aquelas regiões mais carentes da cidade estão incorporadas no processo de desenvolvimento da cidade. Então você ter esse instrumento nas mãos da população tem um grau de significado muito grande. Agora, quem vai fazer o planejamento urbano, o plano diretor? É cada prefeito, é a população de cada cidade. E isso tem uma interferência política. Por isso que precisa de uma lei geral. Essa lei geral está ordenando esse posicionamento. Agora, na aplicação, você também tem que fazer mudanças grandes no nosso país, do ponto de vista político também. Os gestores têm que ter compromisso com esse planejamento. É bom para o conjunto da população. Isso também é positivo para os gestores, porque eles ficam com menos amarras nas mãos daqueles donos da cidade, que são normalmente os especuladores. Então você tem muitos instrumentos. O principal é o plano diretor, que manda, no plano diretor, que se puna, entre aspas, aqueles que especulam com a terra, aplicando um sistema de tributação, quer dizer, um IPTU que seja progressivo e que cobre muito mais daqueles que têm terra nas cidades só para especular. Certo, muito obrigada, senador. Mariana Viel, para o Boletim Vermelho.